É o Elite dos Mandela Caralho Aqui em São Paulo Esse cara tu conhece Aqui em São Paulo Esse cara tu conhece Tu trabalha pra quem? Eu trabalho é pro R Tu trabalha pra quem? Eu trabalho é pro R Eu trabalho é pro R Mexeu com R7 O Yuri tá com a 20 de meota Agora eu vi crime Agora eu vi crime Vai, 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 vai Tu trabalha pra quem? Eu trabalho é pro R Tu trabalha pra quem? Eu trabalho é pro R Eu trabalho é pro R Eu trabalho é pro R Mexeu com R7 O Yuri tá com a 20 de meota Agora eu vi crime Agora eu vi crime Agora eu vi crime Vai, 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 vai Nó gosta de tocar na pele Nó gosta de jogar dentro A quadrilha do 2R Deixa de barriga mesmo O purete é marolento O quito é marolento O 7 é marolento Mete a pica na espinonha Deixa de barriga mesmo O purete é marolento O quito é marolento O 7 é marolento Mete a pica na espinonha Mete a pica na espinonha Deixa de barriga mesmo O quito é marolento E a mãe dela já reclama Que a barriga tá crescendo Isso é culpa do R7 Que acaba Vão causando Deus O quito é marolento E a mãe dela já reclama Que a barriga tá crescendo Isso é culpa do R7 Que acaba Vão causando Deus É marolento É maro Gente, deszou na cabeça do pau É maro É maro Caralho 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 Caraalho Caralho 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 Aqui em São Paulo, esse cara tu conhece Tu trabalha pra quem? Eu trabalho é pro R Tu trabalha pra quem? Eu trabalho é pro RP Eu trabalho é pro R, caralho Eu trabalho é pro R Mexeu com o R7 O Yuri tá com a vinte de meota Agora eu vi crime Vai, 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 vai Tu trabalha pra quem? Eu trabalho é pro R Tu trabalha pra quem? Eu trabalho é pro RP Eu trabalho é pro R, caralho Eu trabalho é pro R Mexeu com o R7 O Yuri tá com a vinte de meota Agora eu vi crime Agora eu vi crime Agora eu vi crime Vai, 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 vai Não gosta de tocar na pele Não gosta de jogar dentro A 4 trilha do Tio R Deixa de barriga mesmo Purete é marolento O que tu é marolento E Yuri é marolento O Zete é marolento Mete a pica na espinonha Deixa de barriga na espinonha Deixa de barriga mesmo Isso é culpa do R7 Que é culpa Vá, vai, 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 vai É marolento Gente, tesão na cabeça do pau É marol, é marolento 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 É raro, é raro